Olá meninos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, prestem atenção. Eu vou revisar para vocês o conteúdo sobre regência e em seguida eu vou fazer a correção da atividade do livro das páginas 70 e 71, certo? Vamos lá, agora comigo. Estão estudando? Estão? Muito bem, vamos lá, vamos fazer a correção agora, vem comigo. Gente, regência verbal é a relação sintática que se estabelece entre um verbo, ou seja, o termo regente, e o seu complemento, que é o termo regido. Para estudar esse assunto, é conveniente relembrar a classificação dos verbos quanto à sua transitividade, certo? Presta atenção, nós temos aí classificação, característica e exemplo. Verbo transitivo direto, VTD, exige o objeto direto, ou seja, complemento sem preposição, não é isso? Nós discutimos o assunto, observe que discutimos, discutimos, é verbo transitivo direto e o assunto é objeto direto. Já o verbo transitivo indireto, VTI, exige o objeto indireto, é o complemento com preposição obrigatória. Concordamos com você, quem concorda, concorda com alguém, não é isso? Verbo transitivo direto e indireto exige dois objetos, um é direto e o outro é indireto. Vou dar sempre uma dica. O verbo transitivo direto e indireto, se tratando do objeto direto, vai sempre se referir a uma coisa. E se tratando ao objeto indireto, vai sempre se referir a uma pessoa. Entreguei o livro ao aluno. O livro, uma coisa, ao aluno, uma pessoa, certo? E verbo transitivo não exige objeto, ok? Vamos lá? Regência de alguns verbos. Nós temos aí agradar, aspirar, assistir e visar, né? Com diferentes sentidos. Agradar no sentido de fazer carinho é verbo transitivo direto. O garoto agrada o cãozinho. Já agradar no sentido de satisfazer é verbo transitivo indireto. O prêmio agradou ao aluno. Aspirar no sentido de respirar é verbo transitivo direto. Nós aspiramos um ar poluído. E aspirar no sentido de desejar, verbo transitivo indireto, quem não aspira ao sucesso. Quem é que não aspira ao sucesso? Já assistir no sentido de ver, de presenciar, né? Verbo transitivo indireto. Poucos assistiram ao jogo. Já no sentido de ajudar, socorrer, ele é verbo transitivo direto. O médico assiste os doentes. Já o verbo assistir, no sentido de caber, de pertencer, é verbo transitivo indireto. Esse direito assiste ao povo. Já o verbo visar, no sentido de pretender, que é verbo transitivo indireto, ele visa ao cargo de diretor. No sentido de mirar, que é verbo transitivo direto, o atirador visa ao alvo. E no sentido de visitar, de assinar, que é verbo também transitivo direto, o gerente não visou o cheque. Agora vamos dar início à nossa correção. A primeira questão diz o seguinte. De acordo com o exemplo, reescreva as frases, trocando o verbo destacado pelo que está entre parênteses. Observe os exemplos. Então, fica assim. Todos os pilotos desejam o primeiro lugar na corrida. E aí, vamos ter que trocar o verbo e colocar o quê? Aspirar. Então, fica o quê? Todos os pilotos aspiraram, né? Perdão, aspiram ao primeiro lugar na corrida. Todos os pilotos aspiram o primeiro lugar na corrida. Já na letra B, vamos trocar satisfazer, satisfez, na verdade, por agradar. Nosso desempenho na prova não agradou ao professor. E a letra C é trocar. Objetivava o visar. Então, essa mudança visava a um melhor rendimento da equipe. De acordo com o exemplo, eu substituo o verbo em deixar aqui pelo indicado entre parênteses. Se o novo verbo exigir preposição, coloque-a antes do pronome relativo. Então, fica assim. A cidade em que, ou na qual, ou onde moramos é muito calma. O cargo a que aspiro permitirá a minha ascensão política. O passaporte que você visou desapareceu. E a letra D, o desenvolvimento a que visamos será alcançado. Observe que na letra A, nós trocamos a cidade que visitamos pela expressão morar. A cidade em que, ou na qual, ou onde moramos é muito calma. Já a letra B foi o seguinte. O cargo que desejo permitirá a minha ascensão política. O cargo a que aspiro permitirá a minha ascensão política. O passaporte que você assinou desapareceu. Temos aí o que? O verbo visar. O passaporte que você visou desapareceu. Então, o desenvolvimento que objetivamos será alcançado. No caso, vamos trocar pelo verbo visar. O desenvolvimento a que visamos será alcançado. Ok? Vamos lá, dando continuidade. Agora, é para reescrever a frase, substituindo o seu verbo pelo indicado em cada um item. Gente, vamos ter que colocar Márcia não é, Márcia não é, Márcia não é em todos os itens. Então, na letra A fica o seguinte. Márcia não é a pessoa com quem discutir. Márcia não é a pessoa a quem me referir. Márcia não é a pessoa por quem me apaixonei. Márcia não é a pessoa de quem gostei. E Márcia não é a pessoa a quem recorri. Ok? Vamos lá. A quarta questão diz o seguinte. Leia estas frases. O vigia caiu da cadeira e estava dormindo. Dois. Meus amigos não conheciam as pessoas que jantamos ontem. É possível extrair de cada uma delas um sentido absurdo. Explique em cada frase qual é esse sentido. Gente, no primeiro exemplo, no número 1, pode-se imaginar que a cadeira estivesse dormindo e não o vigia. E já no exemplo 2, pode-se imaginar que o falante e seus amigos deglutiram as pessoas, ou seja, usaram-nas como alimento. Já na letra B diz o seguinte. Gente, do ponto de vista da estrutura sintática, o que gera o sentido absurdo do exemplo 1 e do exemplo 2? Gente, no exemplo 1, o que parece retomar cadeira. E sem o em, exigido por dormir, funciona como sujeito do verbo e não como adjunto verbal de lugar. Já no exemplo 2, o que, sem o com, exigido por jantar, parece retomar as pessoas, certo? Funcionando como objeto direto desse verbo. Aí a letra C diz o seguinte. Reescreva as duas frases de modo a evitar o problema. Então ficaria assim. O vigia caiu da cadeira. Em que ou na qual ou onde estava dormindo. E meus amigos, não conheciam as pessoas com que, com quem, com as quais juntamos ontem. Ok? As relações lógico-sintáticas estabelecidas pelos articuladores linguísticos dos mecanismos de regência, combinados com determinados nexos conjuntivos, são fundamentais para dar coesão e clareza ao texto. Levando em consideração esse fato, faça o que se propõe nos itens A e B. Gente, preste atenção. Explique por que o anúncio, por que o enunciado abaixo não está sintaticamente meio estruturado. Ó, vamos lá. Preste atenção. A pessoa que você telefonou para ela ontem ainda não entrou em contato conosco. Estranho, né? Então, gente, o relativo que, ao retomar a pessoa, ele funciona inadequadamente como objeto indireto. Ou seja, na segunda oração, na qual o termo a pessoa já está representado pelo termo para ela. A oração que, a oração que você telefonou para ela ontem, apresenta então o que? Dois objetos indiretos. O objeto indireto que e o objeto indireto para ela. O que não é possível pelas eras sintáticas do idioma. Certo? Se fôssemos colocar a frase na ordem correta, ficaria assim. A pessoa para qual, para quem você telefonou ontem, ainda não entrou em contato conosco. Ok? Vamos lá. Então, eles são heróis, os obstáculos contra os quais eles lutaram, foram imensos. Dois. Minha mãe é uma pessoa que eu ainda vou fazer um poema para ela. Minha mãe é uma pessoa para quem ou para qual eu ainda vou fazer um poema. Três. Passamos por uma praça que no centro dela tem uma bela escultura modernixa. Ou seja, fica assim. Passamos por uma praça em cujo centro, né? Ou no centro da qual há, existe uma bela escultura modernixa. E a quarta, o quarto exemplo, assisti na TV a uma entrevista de um sociólogo que discordei completamente das ideias dele sobre o Brasil. Fica assim. Assisti na TV a uma entrevista de um sociólogo de cujas ideias sobre o Brasil discordei completamente. Ok? Gente. Pessoal, eu vou dar continuidade, vou revisar para vocês o que vem a ser crase e em seguida fazer a correção das páginas 74 e 75. Ok? Vamos lá. Vamos prestar atenção. O que vem a ser crase? Crase é o nome da fusão, ou seja, da junção, da preposição a com o artigo as. E a crase é indicada pelo acento grave, como vocês sabem, não é isso? Ó, nós temos o termo regente, que deve exigir a preposição a, e o termo regido. Tem que ser uma palavra feminina que admita o quê? Artigo a ou as. Exemplo. Ele se dirigiu a, mas a fazenda. Então, preposição a, mas artigo a, nós juntamos e damos o quê? A crase. Ele se dirigiu a fazenda. Regra prática. Troque a palavra feminina por uma masculina equivalente e observa o seguinte. Se antes da masculina aparecer ao, usa crase antes da feminina. Agora, se antes da masculina aparecer a ou os, não se usa crase. Certo? Ó, ele se dirigiu a fazenda. Ele se dirigiu ao clube. Essa troca, coube, apareceu ao, pode colocar crase. Certo? Agora, os turistas visitaram a cidade. Os turistas visitaram o museu. Nessa troca, não teve como aparecer o alvo. Então, não utiliza a crase. Ok? Partindo para a página 74, nós temos aí. Explique a diferença de sentido entre as frases de cada par. Na primeira, observe que não contém crase. Na segunda, contém. Isso quer dizer que no primeiro exemplo, né? A gente entende que ficou o quê? Noite. A noite começou. E já no segundo exemplo, né? Com o acento crase, né? Entende-se que alguém chegou quando era noite. Já na letrinha B, o primeiro exemplo, onde diz os trabalhadores correm à cidade em busca de emprego, né? Mostra que os trabalhadores circulam pela cidade. Eles andam dentro dela. Já os trabalhadores correm à cidade com crase em busca de emprego. Então, os trabalhadores se dirijam para a cidade. A segunda questão diz o seguinte. Considere estes versos do hino nacional brasileiro. Ouviram tu em piranca as imagens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Ele quer saber se na troca, que mudança de sentido ocorreria no trecho, se o asso fosse introduzido no acentificador de trase. Então, assim, gente. Tal como se apresenta, entende-se que as margens plácidas do Ipiranga e que ouvir o brado retumbante de um povo heróico ocorre a figura de linguagem e personificação. Se o asso fosse traseado à expressão as margens plácidas do rio do Ipiranga, passará a designar o lugar em que alguém ouviu o brado retumbante de um povo heróico. Certo? A terceira questão é para dizer se é necessário colocar o emprego ou não da crase nas frases. Então, tem que olhar o que está dentro do parêntese e dizer se é necessário ou não o acento indicador de crase. Então, na terceira questão, na letra A, tem sim. Então, fica assim, a corrida de Fórmula 1 começará às 11 horas. Referente a horas, então, crase nele. Amanhã iremos a uma comemoração no clube. Não tem crase. O prédio ficava à direita da avenida. Tem crase. Ele não obedece à orientação do chefe. Tem crase. A maioria das pessoas prefere o futebol ao tênis. Tem crase sim, ok? A quarta questão, eu quero que vocês analisem e observem, certo? Porque vocês irão fazer a correlação das colunas com A, AS, A e AS com crase. Então, a quarta questão, eu deixo vocês observando e verificando se vocês marcaram, colocaram corretamente o A, certo? A quinta questão diz assim. Considere as duas ocorrências de o verbo assistir nesse trecho de notícia de jornal. Então, vamos para a quinta questão. Considere as duas ocorrências do verbo assistir neste trecho de notícia de jornal, certo? Vamos para as perguntas. Qual é o sentido de assistir nesse trecho? Gente, assistir significa o quê? Olhar, ver, certo? Ó, preste atenção. A letra B diz o seguinte. Numa das ocorrências, o redator empregou esse verbo de acordo com a norma culta. Na outra, não. Justifica essa afirmação. Gente, ó. Na primeira, ele utilizou o quê? Assistir. Não foi isso? Olha, ontem, pela primeira vez na história, os argentinos assistiram... Os argentinos, perdão, teriam de pagar para assistir uma partida de sua seleção. Ou seja, assistir a, assistir a uma partida. Esse verbo, ele é transitivo indireto. Já na segunda frase, onde diz assim, só assistiria a partida entre a Argentina e Chile, quem tivesse assinatura de TV paga. Então, ele empregou com o transitivo direto. Então, ele empregou com o transitivo direto. Omitiu a preposição A e usou apenas o artigo A antes do substantivo partida. E a letra C diz o seguinte, reescreva a passagem, que não está de acordo com a norma culta fazendo as adequações necessárias. Então, ficaria da seguinte forma. Só assistiria a partida, esse A com crase, a partida entre a Argentina e Chile, né? Quem tivesse assinatura de TV paga, certo? A sexta questão diz o seguinte. Só um minuto, que não foi? Foi agora, né? Foi. Sexta questão. Leia o trecho. O texto. Antes de começar a aula, o mestre sempre declarava um poema e fazia vibrar sua alma, de tanta empolgação que os alunos ficavam admirados. Com a sutileza de um sábio, foi nos ensinando a linguagem poética mesclada ao ritmo, a melodia e a própria sensibilidade artística. Qual é a interpretação que pode ser dada à ausência da crase em um trecho? A própria sensibilidade artística. Gente, presta atenção. Entende-se que o mestre, além de ensinar a linguagem poética, mesclada ao ritmo e a melodia, ensinava também aos alunos a própria sensibilidade artística. Já a letra B, qual seria a interpretação caso houvesse a crase? Ficaria da seguinte forma. A sensibilidade artística seria um dos elementos que se mesclariam na linguagem poética ensinada pelo mestre. E a quinta, a quinta não, a sétima. A sétima questão tem esses dois cartazes para serem analisados. Número um, favor não bater na porta, não bater a porta e favor não bater a porta. Observe que um com crase, outro não. Qual dos dois, qual dos dois somente ficaria, né, somente faria sentido se afixado do lado de dentro da porta de uma sala? Qual era aí desses dois cartazes que só iria ter sentido se fixado do lado dentro da sala, da porta, né, de uma sala? Gente, o cartaz 1, no qual se pode, no qual se pede que a porta seja fechada sem barulho. Ele também poderia ficar do lado de fora, mas não é a mesma, mas é a mais usual afixá-la do lado de dentro. Do lado de fora poderia até ficar, mas do lado de dentro da porta seria ideal, ou seja, da sala, né, para que a pessoa leia ao sair da sala e não bater a porta. Já o cartaz 2 teria que ser necessariamente afixado do lado de fora da sala. Sim, uma vez que pede ao leitor que não dê batidas, né, com os dedinhos, né, toque, toque, toque na porta, né? Esse ato, obviamente, só é praticado por quem, por quem que, estando fora da sala, queira entrar nela, certo? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.